Olá, gente! Seja muito bem-vindo, bem-vindo a mais um vídeo de passo a passo aqui do canal Francisca Freire Crochê. No vídeo de hoje, nós vamos fazer o passo a passo desse lindo tapetinho, tapetinho oval. É uma encomenda, aí eu vou aproveitar pra tá fazendo o passo a passo desse tapetinho aqui no nosso canal. Tem bastante passo a passo nesse modelinho, às vezes muda o bico, né? Às vezes muda a base, mas tem bastante aí na plataforma. Mas eu vou tá trazendo aqui pra vocês, da minha maneira, né? Do meu jeito de fazer, com o fio número 8. Se você quiser fazer com o fio número 6, dá também. Pode dar aí uma diferença aí no tamanho, né? Mas dá pra fazer tranquilo. Medidas. Esse tapetinho ficou medindo 75 de comprimento por 54 de largura. Pra mim ver aqui, parece que ele não tá tão grande, né? Porque normalmente meus tapetinhos, as medidas deles é 72, 70, por aí, né? 50 centímetros de largura. Esse aqui ficou um pouquinho maior. Mas tá muito belo, muito bonito essas cores, né? Essas cores que minha cliente escolheu. Aqui eu utilizei... Eu vou falar, gente, a quantidade de cada cor, tá? Que eu gastei pra fazer esse tapetinho. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Bom, o bordô que eu utilizei pra fazer esse meio... O bordô que eu utilizei pra fazer essas duas carreirinhas aqui, ó, mais escurinha... Eu gastei 62 gramas, tá? Aí, utilizei também aqui o rosa médio. Esse rosa médio, eu utilizei 189 gramas. O rosa bebê... O rosa bebê, 214 gramas, tá? Esse verdinho é o verdinho da Barroco. O verdinho gramado, 20 graminhas. E o rosa, que é esse rosa aqui, ó... Deixa eu pegar a cor dele aqui, pra gente ver, pra mim tá falando pra vocês. É a cor flor... Número 9427, tá? Multicolor, da Barroco. Essa daí eu utilizei 18 graminhas pra tá fazendo essas florzinhas, tá bom? Então, é um trabalho bem simples. Eu vou tá fazendo o jogo de banheiro completo, vou estar fazendo a passadeira. Eu acredito que no próximo vídeo, eu vou estar trazendo pra você a passadeira, tá bom? Se Deus quiser me abençoar, vai dar certo, tá? E a gente vai fazendo aí a passadeira. Então, acho que é isso, né? Eu utilizei a agulha número 3,5 e o fio número 8, todas as peças. Ah, não sei o Barroco, né? Barroco é o 6, todos os dois ali são o fio 6. Os dois demais, 8, tá? Então, bora lá ao nosso passo a passo. Espero que vocês gostem, fiz com muito carinho pra você. Bom, gente, então, vamos iniciar o nosso tapetinho fazendo os square. Eu vou fazer um aqui, depois a gente faz o outro pra fazer a emenda, tá bom? Então, vamos iniciar como se nós fôssemos fazer um anel mágico. Se você preferir, pode fazer o anel mágico. Aqui eu vou fazer ele assim, ó, dou uma voltinha aqui no meu fio, como se eu fosse fazer uma correntinha, só que eu vou deixar ela bem larguinha. Assim, ó. Esses dois fios aqui, essas duas, esses dois fios aqui fica pro meu lado esquerdo. E aqui eu vou subir três correntinhas, que vai ser meu ponto alto. Faço mais duas correntinhas, que vai ser meu espaço. Então, ficou um total de cinco correntinhas. Agora, eu pego o meu fio aqui, ó, entro aqui dentro. Deixando essas duas alcinhas aqui, ó, pra cima. Tá vendo? Aqui ficou uma, e aqui pra cima, duas alcinhas. E vou fazer o ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Nós temos que ficar aqui com um total de oito espacinhos. Ó, e vou trazendo aqui, ó, essas duas correntinhas, e vou trazendo esse ponto, essa ponta aqui, ó, junto aqui, ó. Vai ficar os dois fios aqui juntinhos. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Vamos contar aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, tem mais dois espacinhos. Sete. Oito espacinhos. Agora, eu vou contar aqui, ó, fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. E vou fazer um ponto baixíssimo, fiz duas correntinhas, né, e vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha aqui, ó. Entro e faço assim, um ponto baixíssimo. Essa ponta aqui, agora, eu puxo ela pra fechar aqui o miolinho, ó. E fica bem fechadinho, ó. Agora, eu vou soltar o meu fio aqui um pouquinho, assim. Venho aqui, ó, por trás desse espaço seguinte, pego meu fio aqui atrás, ó, volto aqui, ó, no mesmo espacinho, faço um ponto baixo e duas correntinhas. Esse é meu primeiro ponto alto. Coloco mais dois pontos altos aqui dentro do mesmo espaço. Duas correntinhas e vou pro próximo espaço e coloco três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas, vou pro próximo espaço e faço três pontos altos. E vou fazer isso em todos os espacinhos, nós vamos ficar com um total de oito bloquinhos de três pontos altos. Vou fazer aqui e eu volto pra gente finalizar, né, e trocar o fio. Vamos fazer aí uma voltinha com o fio verde. Então, gente, finalizei aqui, ó, fiz oito bloquinhos de três pontos altos, duas correntinhas e vou fazer um ponto baixíssima que eu pegar na segunda correntinha que eu iniciei a carreirinha. E faço assim, ó. Agora, eu vou cortar meu fio. Vou puxar aqui, ó, vou puxar aqui, eu vou pegar aqui essas duas alcinhas da frente por trás. Assim, ó. Leva minha alcinha para trás. Assim, não, meu fio, né? Leva meu fio para trás. Agora, eu volto aqui, ó, e pego essa alcinha, a alcinha anterior e levo meu fio para trás novamente. Aqui, agora, se já quiser finalizar aqui, ó, nós já vamos trazer esse fio junto com essa outra ponta aqui, ó. Vamos caminhando com ele aqui, ó, por dentro. Vou trazer esse daqui também aqui, mas para pertinho. E aqui, eu vou dar dois nozinhos. Esse primeiro nozinho, eu não aperto muito, que é para o meu ponto não puxar. Mas esse segundo nozinho, eu posso apertar bem. E agora, eu vou só puxar, eu vou só entrar aqui, ó, e passar uma ponta. E agora, dou mais dois nozinhos. E aí, podemos cortar o fio. Aqui, ó, vou só cortar. Se você quiser passar aquela colinha para jeans, fica bom também, tá? Então, agora, nós vamos trabalhar com o fio verde. Com o fio verde. Nós vamos vir aqui, ó. Qualquer um desses espacinhos. Vou pegar, dar a voltinha aqui, ó, no meu fio. Entro aqui dentro, faço um ponto baixo, duas correntinhas. Esse é meu primeiro ponto alto, né? Vou colocar mais dois pontos altos aqui dentro desse espaço. Um. Dois. Fiquei com um bloquinho de três. Ó, meu fio tá aqui, ó, pro meu lado esquerdo. Vou deixar ele agora aqui, pra depois a gente dar os nozinhos juntos. Duas correntinhas, vou pro meu próximo espaço e vou fazer um leque aqui dentro desse espaço. O meu leque tem três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Dois. Três. Duas correntinhas, vou pro próximo espaço e faço três pontos altos. Duas correntinhas e um leque. Três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo espaço. Aqui eu já tenho dois cantos, nós vamos fazer, né, ele ficar quadradinho. Então, eu já tenho aqui, ó, dois cantinhos, tá vendo? Agora, o próximo, faço duas correntinhas, vou pro próximo espaço e faço três pontos altos. Nós vamos fazer isso até finalizar, tá? Seguindo essa sequência. Ó, fiz três pontos altos, agora eu faço duas correntinhas e faço um leque. Então, eu vou fazer isso. Vou fazer aqui junto com você, né, vamos fazendo aqui, ó, vou fazer meu leque até dar a volta toda. Um leque, né, com três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Duas correntinhas, vou pro próximo espaço e faço três pontos altos. Assim, ó. Duas correntinhas, vou pro próximo espaço e faço um leque. Um, dois, três, duas correntinhas e três pontos altos. No mesmo espaço. Assim, ó, ficou quadradinho. Faço duas correntinhas, né, pra finalizar aqui, ó, e faço um ponto baixíssimo pegando a segunda correntinha. Puxo assim. Vou cortar meu fio, vou puxar e vou fazer como eu fiz com rosa. Pra finalizar, eu pego essas duas alcinhas da frente, levo meu fio para trás, venho nessa alcinha aqui anterior, ó, pego ela, levo para trás. Pego meu fio, né, e levo ele para trás. Assim, ó, finalizei. Agora, aqui eu vou caminhar com essa ponta até encostar na outra ponta, até chegar junto. Ó, vou entrar aqui por todas essas alças e trago meu fio pra cá. Vou passar aqui, ó, uma ponta aqui, dou dois nozinhos. Segundo nozinho, posso apertar bem. Vou passar aqui, ó, mais uma vez, né, salsinha aqui próximo, pertinho, e dou mais dois nozinhos. Certo? Então, nós fizemos um square, fizemos um quadradinho. Eu vou fazer o outro, ó, o quadradinho. Agora, eu vou fazer o outro, e aí, quando eu for pra mim vir emendar nesse daqui, aí eu volto junto com você pra gente fazer junto, tá bom? Então, vou fazer a florzinha e vou dar início no verde, tá? E aí, pra emendar, a gente vai emendar juntos. Bom, então, fiz aqui, ó, a florzinha e iniciei o verde, já fiz um cantinho, já fiz outro cantinho. Agora, esse próximo cantinho aqui, ó, o terceiro cantinho, eu já inicio, já vou fazer a emenda lá com o outro. Então, eu faço aqui, ó, três pontos altos, uma correntinha, pego o meu outro square e venho no leque e faço um ponto baixo. Uma correntinha, volto aqui e finalizo o meu leque. Três pontos altos. Agora, eu vou no próximo espacinho lá do outro quadradinho e faço um ponto baixo. Volto aqui, ó, no meu quadradinho e faço três pontos altos. Vou lá no próximo espacinho do outro quadradinho, faço um ponto baixo. Volto aqui, ó, no meu próximo espacinho e vou fazer o leque. Faço três pontos altos, que é o meu quarto cantinho, né? Uma correntinha, vou lá no outro leque do outro quadradinho, faço um ponto baixo, uma correntinha e volto e finalizo o meu leque. Três pontos altos, duas correntinhas, um ponto baixíssimo na segunda correntinha. Agora, eu vou cortar o fio e vou finalizar como eu finalizei os outros, tá? O outro, né? Então, eu venho aqui, ó, pego as duas alcinhas da frente, levo meu fio para trás, venho na alcinha anterior, pego meu fio e levo para trás novamente. E aí, vou dar aqueles nozinhos, né? Que a gente deu, igualzinha nós fizemos com esse daqui, nós vamos finalizar esses outros também. E ele fica assim, ó. Agora, eu vou fazer mais outra florzinha e vou fazer outra emenda aqui, ó, como emendei esse daqui. E aí, eu volto pra gente continuar aí o nosso tapetinho. Bom, gente, então, vamos iniciar a nossa carreirinha agora, o meu aqui, no meu caso, com o rosa bebê, tá bom? Então, aqui agora, nós vamos, vou começar aqui, ó, nesse leque, pegando essa alcinha de trás do ponto, tá? Então, eu venho aqui, ó, dou a voltinha no meu fio, entro por trás, puxo meu fio, faço um ponto baixo, duas correntinhas. Esse é meu primeiro ponto alto. Esse meu fio aqui, ó, eu vou trazer ele mais um pouco até aqui, ó, só pra firmar melhor, tá? Então, pegando por trás da alcinha de trás, vou fazer mais um ponto alto, mais uma vez, mais um ponto alto. Aqui nesse último ponto de cada bloquinho aqui, ó, porque nós vamos trabalhar aqui agora, parte oval, né? Esse quadradinho aqui, agora, vai ficar oval. Então, aqui, cada quadradinho desse daqui, eu vou fazer um aumento. Então, aqui eu tenho três pontos altos, vou colocar mais um aqui dentro dessa mesma alcinha. Vai ficar assim. Vou fazer uma correntinha, vou para o próximo bloquinho, pegando o pilocinho de trás, vou fazer um ponto alto, vou pra próxima, faço um ponto alto, vou para o próximo, faço mais um ponto alto. E aqui, eu faço um aumento, mais um ponto alto no mesmo espaço, assim. Uma correntinha, vou para o próximo. Aqui, ó, eu tenho um ponto que é a minha emenda, né? Então, aqui, eu vou pegar o senhor por trás mesmo, ela tá um pouquinho apertadinha, mas dá de pegar. Ó, e vou fazer um ponto alto. Vou para o próximo, faço um ponto alto. Para o próximo, mais um ponto alto. E aqui, eu vou fazer o meu aumento. Uma correntinha, vou para o próximo, faço um ponto alto. Vou para a próxima alcinha, faço um ponto alto. Pra próxima, uma alcinha, um ponto alto. E um aumento na mesma alcinha. Ó, todos os pontos, eu peguei a alcinha de trás. Dou uma correntinha e vou para o próximo. E faço um ponto alto. Na próxima alcinha, um ponto alto. E na próxima alcinha, um ponto alto. E mais um aumento, né? Mais um ponto alto no mesmo espaço. Ficou assim, ó. São cinco bloquinhos. Aqui na parte oval, cada carreirinha, eu vou fazer um aumento em todas as carreiras. O primeiro que eu fiz, eu precisei de fazer, em uma carreirinha, eu precisei de fazer dois aumentos, tá? Então, se você ver que o senhor tá emborcando, você faz um aumento. Aí, eu faço, além do aumento que a gente faz aqui no último ponto, eu fiz mais um aumento no comecinho de cada bloquinho, tá? Mas foi só uma carreirinha, acho que na sexta carreirinha, já com outro fio, tá? Mas eu vou mostrando aqui pra vocês. E aí, você pode fazer se você for preciso. Você vê que o seu tapete tá emborcando, você faz mais um aumento. Aqui, eu vou fazer uma correntinha. Venho aqui, ó, dentro do ponto. Aqui, não precisa pegar a salsinha de trás, a gente pega o ponto normal e faz um ponto alto. Pra sair aqui, ó, da minha parte oval pra parte reta, eu faço só uma correntinha aqui, tá? Sempre. Às vezes, acho que na próxima carreira, eu já vou colocar duas correntinhas aqui, ó, nos intervalinhos. Mas esse daqui, saindo da parte reta pra parte oval, ou da parte oval pra parte reta, a gente faz só uma correntinha. Aqui, agora, eu faço mais uma correntinha e vou fazer três pontos altos dentro do meu espaço. Uma correntinha e aqui, nesse espacinho aqui, ó, nós vamos colocar três pontos. Eu coloco um aqui dentro do leque, um aqui dentro desse ponto baixo e mais um aqui dentro do outro leque. Porém, nós vamos fazer um ponto maior. Pra ele ficar maior, eu poderia fazer o ponto alto duplo, só que o ponto alto duplo, eu dou duas voltinhas na agulha, né? Mas eu vou dar só uma voltinha, um ponto normal, entro aqui dentro, pego meu fio, passo por uma alcinha só. Agora, eu passo por duas e agora, eu passo por mais duas. Vou aqui, ó, trabalho aqui, ó, dentro desse ponto baixo, mesma coisa. Passo por uma alcinha, agora eu passo por mais duas e depois por mais duas. De novo. No próximo, né, já dentro do outro leque. Passo por uma alcinha, passo por duas e passo por mais duas. Pra esse ponto aqui, ele vai ficar um pouquinho mais alto aqui, tá bom? Só pra não ficar emborcando muito aqui nessa parte. Curvando, né? Ele dá uma curvinha aqui, porque aqui parece ser mais baixo. Então, ó, uma correntinha, eu vou pro próximo espaço. E aqui eu coloco três pontos altos. Uma correntinha, eu vou pro próximo espaço e coloco três pontos altos normal. Uma correntinha e aqui, ó, outra emenda. Então, vou fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, ó. Entro aqui dentro, pego meu fio, passo por duas, por uma alcinha só. Agora, eu passo por duas e agora, eu passo por mais duas. Agora, aqui, ó, dentro do ponto baixo, passo por uma alcinha, passo por duas e passo por mais duas. Dentro do próximo lequezinho, passo por mais uma, passo por mais duas e passo por mais duas. Uma correntinha, vou pro próximo espaço e faço três pontos altos. Três pontos altos. Uma correntinha e aqui, ó, aqui eu vou fazer um... Vou pular um ponto alto, venho nesse próximo ponto alto aqui e faço um ponto alto. No último ponto alto do bloquinho, eu faço um ponto alto. Faço uma correntinha e vou trabalhar, fazer essa parte oval aqui, ó, igualzinho nós fizemos esse lado aqui, ó. Pegando a alcinha de trás, tá? Vamos fazer ponto sobre ponto e no último ponto, vamos fazer o aumento, tá bom? Então, toda a nossa volta seguindo essa sequência. Essa parte reta aqui, nós vamos fazer aqui depois, né? Igualzinho nós fizemos esse lado aqui. São repetições agora, tá? Então, eu vou dar minha voltinha aqui toda e eu volto pra gente finalizar aqui juntos, tá bom? Bom, finalizando aqui a minha voltinha, vou fazer aqui, ó, uma correntinha, né? Saindo da parte reta pra parte oval, só uma correntinha. Ele vai dar uma puxadinha mesmo, tá? Que é pra depois, você vai puxando e aí o nosso trabalho aqui na parte redondinha vai ficar retinho aqui, tá? Aqueles motivos, esses blocos aqui, né? Eles vão ficar retinho aqui. Então, por isso ele dá essa puxadinha. Aqui eu fiz uma correntinha, agora eu vou pegar aqui, ó, por trás da segunda correntinha. Pegando essa alcinha aqui, ó. Pega minha alcinha, levo ela para trás. Assim. Agora, eu solto meu fio, pego novamente ela aqui, ó. E vou iniciar fazendo um ponto baixo, ó. Entro, puxo e faço um ponto baixo e duas correntinhas, que é meu primeiro ponto alto do meu bloquinho. Aqui, ó, sempre todas as carreiras, vamos sempre na parte redondinha, na parte redondinha, né? O oval. Nós vamos estar sempre pegando por trás, alcinha de trás. E aqui, ó, meu último pontinho, eu faço um aumento. Todos os blocos, desse jeito. Aqui, agora, eu vou fazer duas correntinhas. Duas correntinhas, vou para o meu próximo bloquinho. E vou colocar ponto sobre ponto, pegando a alcinha de trás. Ó, agora, faço um aumento. No último ponto, eu faço um aumento. Então, na carreira de baixo, eu estou com quatro pontos altos. Aqui, agora, eu fico com cinco, depois com seis, depois com sete, tá bom? Então, eu vou fazer até chegar aqui, ó. Fazer essa parte do bloquinho, da redondinha. E aí, eu volto pra gente iniciar a parte reta junto. Então, a gente fez aqui, ó, a parte redondinha, né? Fiquei com cinco pontos altos em cada bloquinho, duas correntinhas de intervalo. Aqui, agora, pra mim, pra parte reta, eu faço uma correntinha. Vou pegar aqui, ó, em cima desse primeiro ponto, faço um ponto alto. E dois pontos altos dentro do meu espacinho. E assim, eu completo três pontos altos. Uma correntinha, vou pro meu próximo espaço. E faço três pontos altos. Então, vamos fazer isso, né? Até chegar aqui, ó, quando chegar aqui, no final da parte reta, eu volto com você pra gente iniciar a parte. Só pra iniciar aqui, né, a parte redondinha, se alguém tiver dúvida, né, a gente inicia aqui juntos. Bom, cheguei aqui, ó, no meu último espacinho. Eu vou colocar aqui dentro dois pontos altos. E um ponto alto aqui, ó, dentro do ponto alto, bem em cima do ponto alto. Assim, ó. Aí, aqui, finalizei minha parte reta, né? Então, aqui, agora, eu vou pra minha parte oval. Faço, então, uma correntinha. E vou pegar a alcinha de trás. Sempre. E faço ponto sobre ponto. E um aumento no último ponto de cada bloco. Assim, ó. Duas correntinhas e vou pro meu próximo bloco. Então, vamos dar toda a nossa volta, essa parte reta aqui, vai ser igualzinho essa que fizemos. Qualquer dúvida, é só olhar aqui, ó, do outro lado, tá bom? E aí, eu volto pra gente finalizar aqui e fazer mais uma carreirinha aqui, ó, no rosa. Mas eu volto pra gente fazer a emenda aqui juntinhos mais uma vez, tá? Finalizando aqui minha carreirinha. Fiz aqui, ó, a parte reta, né? Agora, eu vou fechar aqui a minha carreirinha. Fiz uma correntinha e vou pegar meu fio por trás, ó, soltei um pouquinho ele aqui. Venho aqui, ó, por trás da segunda correntinha. Levo a minha alcinha para trás. Deixa eu pegar melhor aqui, que faltou pontos aqui. Poderia aqui fazer o ponto baixíssimo e subir três correntinhas também, mas eu prefiro assim, eu acho que assim fica mais, bem, com um acabamento melhor, né? Então, eu volto aqui dentro, faço um ponto baixo, duas correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. E vou fazer ponto sobre ponto, pegando a alcinha de trás, sempre, ó, assim. Um aumento, né, em cada ponto, último ponto de cada bloco, eu faço um aumento. Duas correntinhas e vou para o próximo, para o próximo bloco. Então, eu vou fazer aqui, ó, a parte redondinha e eu volto para a gente iniciar a parte reta aqui juntos. Então, a gente fez aqui a parte redondinha, né? Agora, eu fiquei aqui com seis pontos altos em cada bloquinho. Agora, aqui eu faço para iniciar da parte redondinha para a parte reta, uma correntinha. Faço um ponto alto nesse primeiro ponto alto, faço uma correntinha e vou fazer três pontos altos no próximo espaço. Dois, três, uma correntinha, vou para o próximo espaço, faço três pontos altos. Certo, chegou aqui, ó, faz três pontos altos, né, dentro do último espacinho, uma correntinha e um ponto alto em cima desse último ponto alto do bloquinho. Uma correntinha e vamos trabalhar a parte redondinha igual fizemos desse lado aqui, tá bom? Parte reta igualzinho desse lado aqui. Então, são só repetições. Eu vou finalizar aqui minha carreirinha. Eu volto para a gente terminar essa carreirinha aqui e trocar o fio. Aí, nós vamos fazer mais três carreirinhas no rosa, tá bom? Esse aqui é o rosa bebê, nós vamos fazer mais três no rosa médio. Gente, finalizei a minha carreirinha. Agora, eu vou finalizar aqui, ó, o último pontinho junto com você. Fiz uma correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo na segunda correntinha. Assim. Agora, eu vou cortar esse fio. Vou puxar aqui, ó, ajustadinha. Vou vir aqui, ó, pegando essas duas alcinhas da frente, por trás delas. Levo meu fio para trás. Agora, eu volto nessa alcinha anterior, aqui, ó, pegando por trás da alcinha. Ó, essa alcinha aqui de trás e levo meu fio para trás novamente. Finalizo assim. Aí, agora, nós vamos pegar o fio rosa e vamos iniciar aonde paramos. Nós vamos fazer um total de três carreirinhas nesse rosa. Aqui, você já pode fazer o aumento. O meu aqui, eu vou fazer nessa carreirinha aqui, tá? O outro que eu fiz, eu fiz na terceira carreirinha do rosa médio. Mas aqui, eu vou fazer já nesse início aqui pra você ver, tá? Que eu já vou fazer o meu aumento a mais, além desse que a gente faz aqui na parte oval, tá? Então, eu já vou fazer aqui só pra você ver como que é. Se o seu não precisar, se eu for fazer o meu, vai embabadar aqui. Então, não precisa fazer, tá? Eu sei que o meu vai precisar. Se não for nessa na carreirinha, vai ser na outra. Se não for na outra, vai ser na outra, tá? Então, não tem problema eu fazer aqui. Então, ó, vou dar a voltinha aqui. Entro, se você quiser deixar pra fazer esse aumento aqui nas carreiras seguintes, não tem problema também. Você vai vendo aí de acordo com o seu ponto, tá? Então, pegando pela alcinha de trás, eu puxo meu fio, faço um ponto baixo e duas correntinhas. Esse é o meu primeiro ponto alto. Ó, minhas duas pontas estão juntinhas aqui e eu vou trazê-la um pouquinho mais pra frente pra gente depois dar os nozinhos juntos, tá? Então, eu vou fazer mais um ponto alto aqui, ó, no mesmo espacinho. Assim, ó. Vou apertar esse fio aqui, ó, porque ele ainda tá solto, né? Então, a gente só aperta ele aqui, ó. Assim, pra depois a gente dar os nozinhos. Pegando o fio de trás, eu faço no próximo... Pegando a alcinha de trás, eu faço só um ponto alto. No próximo, só um ponto alto. Vou deixar meu fio aqui, ó. Depois eu dou os nozinhos aí. E aí, a gente continua fazendo ponto sobre ponto. E o aumento no último ponto. Tá vendo só como ficou? Então, eu fiquei com dois aumentos. Um no primeiro ponto e um no último ponto de cada bloco. Todos da parte redondinha, vamos fazer a mesma coisa. Duas correntinhas e vou para o meu próximo bloco. Faço dois pontos altos aqui nessa primeira alcinha de trás. Aí, depois eu vou fazer ponto sobre ponto. Então, a única diferença nessa parte é só esse aumento que nós vamos fazer no primeiro ponto de cada bloco, tá? E aí, você continua fazendo o aumento no último ponto também. Parte reta, continua a sequência, tá bom? Quando chegar aqui, ó. Finalizou. Fez todos os aumentos, né? Fez toda a parte oval. Uma correntinha. Faz um ponto alto aqui, ó. Em cima do ponto alto. E dois pontos altos dentro do espaço. Uma correntinha. E vem para o próximo espacinho. E faz três pontos altos. Tá bom? Qualquer dúvida, olha a carreira anterior, para você saber o que você tem que fazer, se você tiver dúvida, tá? Aí, você olha na carreirinha anterior, que é essa aqui que você vai fazer agora, aqui da parte reta. É igualzinha essa que você fez aqui, ó. Essa aqui de baixo. Então, é só olhar na carreirinha de baixo. São só repetições, tá? Então, depois, quando você finalizar toda essa carreira, aí você vai para a segunda carreira no rosa médio. Não vai ser preciso você fazer aumentos aqui, tá? Se você fez esse aumento nessa carreira, na próxima, pelo menos o meu aqui, não precisa, tá? Porque se eu for fazer, vai acabar embabadando o meu trabalho. Então, aí você vai fazer, normalmente, igual nós fizemos as carreiras anteriores. Ponto sobre ponto, né? E só o aumento no último ponto de cada bloco. Certo? Então, nós vamos fazer aqui três carreirinhas no rosa médio. E aí, eu volto pra gente trocar o fio e mudar o ponto também, tá? Então, bora lá fazer nossas três carreirinhas no rosa médio. Gente, então, aqui eu dei minhas três carreirinhas no rosa médio. Agora, nós vamos fazer carreirinhas, são três carreirinhas de bloquinhos de três pontos altos, né? Nós vamos fazer agora uma carreirinha no bordô, depois eu faço uma carreirinha no rosa claro, e depois eu faço mais uma carreirinha no bordô, tá bom? Então, são três carreirinhas de bloquinhos de três pontos altos. Vamos iniciar aqui, ó, nesse espacinho aqui, ó. Nesse espacinho aqui, onde eu tenho uma correntinha, né? Na... No final da carreira, da parte reta, entrando pra parte oval. Então, ó, minhas duas pontas aqui, ó, pro meu lado esquerdo, pego meu fio, dou uma voltinha aqui, ó, entro aqui dentro, faço um ponto baixo e duas correntinhas. Vou puxar meu fio aqui, ó, só pra ele ajustar o ponto, só pra apertar. Então, aqui eu coloco mais dois pontos altos aqui dentro. Desse espaço. E aí, eu fiquei com o meu bloquinho de três pontos altos. Faço uma correntinha, vou pular um, esse primeiro ponto, venho no próximo, vou fazer três pontos altos seguidos. Três pontos altos seguidos. Um, dois, três. Uma correntinha, e vou fazer aqui, ó, já no próximo ponto, eu faço mais três pontos altos seguidos. Dois, três. Uma correntinha, venho pro próximo ponto, faço mais três pontos altos seguidos. Não pulei nenhum ponto de base, tá? Só esse primeirinho aqui, ó, que nós pulamos, tá bom? Então, agora, uma correntinha, e vou fazer dentro desse espacinho aqui, ó, três pontos altos. Onde eu tenho duas correntinhas, né? Eu coloco três pontos altos. Uma correntinha, pulo esse primeiro ponto, venho no próximo, e vou seguir a sequência aqui, ó, três pontos altos seguidos. Uma correntinha, venho pro próximo ponto, né? E faço três pontos altos seguidos. Uma correntinha, venho pro próximo ponto, faço três pontos altos seguidos. Uma correntinha, e faço três pontos altos dentro do meu espaço. Certo? Nossa parte oval, dessa maneira. Eu vou fazer aqui a parte oval, todinha, e eu inicio aqui, ó, a parte reta junto com você, tá bom? Bom, a gente fez aqui, ó, toda a minha parte oval. Agora, eu cheguei aqui na parte reta. Faço uma correntinha, e já aqui, ó, nesse primeiro espacinho, eu coloco os três pontos altos. Meu bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha, vou pro próximo espacinho e três pontos altos, tá? Então, essa parte reta, né? Não tem segredo. É normal. Uma correntinha, três pontos altos dentro do espacinho. É, parte redondinha, você vai fazer igual essa que nós acabamos de fazer, seguido do mesmo jeitinho, tá? Você vai fazer. Último aqui, ó, esse espacinho aqui, você vai colocar três pontos altos, pula pra esse primeiro ponto e segue fazendo ponto, três pontos altos seguidos. Tá bom? Então, vamos dar nossa voltinha toda. Aí, eu volto pra finalizar essa carreirinha e a gente começar a próxima carreirinha, que vamos trocar o fio, tá bom? Gente, então, olha só, cheguei aqui pra finalizar a carreira junto com você, fiz uma correntinha e vou fazer um ponto baixíssima, que é na segunda correntinha, eu puxo meu fio fazendo ponto baixíssimo. E vou finalizar, como eu finalizei, né, as outras cores, puxo meu fio, venho por trás aqui, pego as duas alcinhas da frente, levo meu fio para trás, venho na alcinha anterior e puxo meu fio para trás novamente. Ficou assim. Agora, eu vou iniciar a próxima carreirinha. Próxima carreirinha, então, vai ser no rosa, no rosa clarinho, tá? Então, eu vou fazer essa, iniciar essa daqui, já mostrei pra você como finalizei, e vou mostrar aqui agora como inicio. Ó, minhas duas pontinhas aqui, ó, pro meu lado esquerdo. Agora, eu vou pegar o meu fio, dou uma voltinha aqui, ó, entro aqui dentro, faço um ponto baixo. Vou puxar meu fio pra ajustar um pouquinho. Um, duas correntinhas é meu primeiro ponto alto. E agora, eu faço mais dois pontos altos, e aí, eu completo meu bloquinho com três pontos altos. Uma correntinha e mais três pontos altos. Uma correntinha, vou pro próximo espacinho e faço três pontos altos. É só isso, tá? Nossa sequência. Três pontos altos dentro do espacinho, uma correntinha de intervalo. Aí, nós vamos fazer essa carreirinha nesse rosa clarinho. E depois, eu finalizo essa carreirinha e começo a próxima carreirinha no bordô novamente. Tá bom? Então, vamos fazer essas duas carreirinhas. Essa rosa e a próxima no bordô. E aí, eu volto pra gente continuar o nosso tapetinho. Bom, gente, então, finalizei aqui as três carreirinhas, né? Olha só, ficou aqui uma de bordô, uma de rosa e uma de bordô novamente. Agora, nós vamos voltar a trabalhar com rosa médio. Esse rosa médio, nós vamos fazer uma carreirinha todinha... Todinha de pontos altos, tá? Aqui, nessa parte oval, na parte redondinha do nosso trabalho, nós vamos colocar dois pontos altos nesse espacinho onde eu tenho uma correntinha. Na parte redondinha, na parte reta, aqui, ó, nós vamos colocar só um ponto alto aqui, ó, dentro das correntinhas. Ponto sobre ponto, dentro onde eu tenho uma correntinha aqui, eu coloco só um ponto alto, tá? Então, parte reta, eu coloco um ponto alto dentro do espaço e na parte redondinha eu coloco dois pontos altos. Vou iniciar aqui, ó, junto com você. Iniciar aqui onde eu parei, tá? Onde eu parei, ainda faz parte aqui, ó, da parte reta, né? Então, vou colocar aqui, ó, entra aqui no primeiro pontinho, puxo meu fio, faço um ponto baixo e duas correntinhas, que é meu primeiro ponto alto. Vou para o próximo ponto e faço um ponto alto. Vou para o próximo, faço um ponto alto. Ponto sobre ponto. Aqui dentro, eu ainda tô na parte reta aqui, ó, então, eu coloco só um ponto alto. Vou para aqui o bloquinho, coloco ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto. Esse aqui, ó, acho que ainda vou colocar nesse primeiro espacinho aqui, ó, só um ponto alto também. Certo? Agora, eu coloco aqui, ó, ponto sobre ponto. Aqui, agora, nesse próximo espaço, já estou na parte redondinha, tá vendo? Aqui, ó, tá vendo meu bloquinho aqui, ó? Esse primeiro aqui, eu coloquei só um ponto alto também. Mas, nesses seguintes aqui, eu já vou colocar dois pontos altos aqui dentro do espacinho, onde eu tenho uma correntinha. Ponto sobre ponto. E dois pontos altos dentro do meu espacinho. Vou fazer isso, toda a minha voltinha desse jeito, tá? Aqui na parte é de onde eu coloco dois pontos altos. Quando chegar aqui, ó, desse outro lado aqui, esse ponto aqui, ó, esse penúltimo aqui, ó, aqui, já estou na parte reta, né? Esse daqui, eu ainda coloco, só vou, já a partir daqui, eu já coloco dois pontos altos, tá? E aí, nesse próximo, só um, só um, depois eu sigo aí do mesmo jeito, seguindo essa mesma sequência. Na parte reta aqui, ó, não se esqueça que vai só um ponto alto dentro desses espacinhos aqui, tá bom? Então, vou dar toda a minha voltinha. E aí, eu volto pra gente seguir aí nossa carreirinha, nosso tapetinho. Bom, gente, então, finalizei aqui toda a minha carreirinha do rosa. E já cortei o meu fio aqui, finalizei como eu finalizei as outras carreirinhas. Agora, nós vamos trabalhar com o fio rosa, o rosa bebê, agora, tá bom? Então, vou iniciar aqui, ó, aonde eu parei, junto aqui meu fio. Eu vou pegar, eu dou uma voltinha aqui, ó, entro no ponto, puxo meu fio, faço um ponto baixo. Fecho duas correntinhas, que é meu primeiro ponto alto. E faço mais uma correntinha que vai me servir de espaço. Pulo um ponto alto, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto alto de base, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto alto de base, venho no próximo e faço um ponto alto. Toda a nossa volta desse jeito, tá bom? Toda, na parte oval, na parte reta, não muda. Então, eu vou fazer aqui toda a minha voltinha e eu volto pra gente ir pra próxima carreirinha. Bom, cheguei aqui, ó, no final da carreira e aqui, ó, sobrou dois pontinhos. Então, aqui eu vou fazer duas correntinhas e vou vir aqui, ó, na segunda correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo, assim, ó. Não tem problema ele ficar assim, tá? Esse espacinho maior aqui não vai aparecer. Próxima carreirinha, vou soltar um pouquinho aqui o meu fio, venho aqui, ó, por trás. Pega a minha alcinha, levo para trás. Volto aqui, ó, no mesmo espacinho, faço um ponto baixo, duas correntinhas, que é meu primeiro ponto alto. Agora, nós vamos fazer um leque aqui. Eu vou colocar três pontos altos, né, dois, né, com esse primeiro que eu fiz, completa três. Duas correntinhas e coloco mais três pontos altos aqui dentro desse mesmo espaço. Um, dois, três. Agora, eu vou pra próxima, agora eu vou pular aqui, ó, esse próximo espacinho, venho no próximo, faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas, vou pro próximo espacinho, faço um ponto baixo. E agora, eu vou pular esse próximo espaço, vou no outro e faço um leque. Com três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Assim, ó. Pulo esse primeiro espaço, venho no próximo, faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas, venho pro próximo espacinho, coloco um ponto baixo. Pulo esse próximo espaço, venho no próximo e faço mais um leque. Certo? Então, vamos seguir essa sequência até o final da carreira. Quando chegar aqui, ó, aí eu volto pra gente ver se precisa fazer algum ajuste aqui pra dar certo a nossa carreirinha. Aí, eu volto pra gente finalizar junto. Bom, meninas, cheguei aqui, ó, no final da minha carreirinha. O meu bateu aqui, ó, certinho. O primeiro que eu fiz, não sei o que aconteceu, não bateu certinho. Parece que eu fiz a mesma quantidade de pontos, não sei, deve ter engolido algum ponto aí, né? Ou aumentado algum ponto. Mas, enfim, tinha sobrado no primeiro tapetinho que eu fiz, sobrou um espacinho aqui. E aí, o que que eu fiz? Eu pulei um espacinho, ao invés de colocar aqui, ó, fiz três correntinhas, já venho pro próximo ponto, né? Pro próximo espacinho e faço um ponto baixo aqui, né? Então, no caso, eu pulei um espacinho e fiz o ponto baixo, tá? Foi a adaptação que eu fiz no outro. Nesse aqui, deu certinho, graças a Deus, né? Então, às vezes, precisa de fazer algumas adaptações. Aí, se precisar de você fazer isso um ou dois, não vai dar diferença no seu trabalho, não vai aparecer, tá bom? Fica bem discretinho aqui. Então, aí, se precisar, você faz isso. Ao invés de você vir aqui, ó, e pular, é... Vim aqui, ó, já vem pro próximo, faz as três correntinhas, né? Vem pro próximo espacinho e faz o ponto baixo, você pula um espacinho, tá bom? Aqui, agora, eu vou vir aqui, ó, vou soltar um pouquinho o meu fio. Vou pegar aqui, ó, por detrás da segunda correntinha. Pego o meu fio, minha alcinha, levo para trás. Agora, eu vou voltar aqui, ó, no mesmo espaço, faço um ponto baixo, duas correntinhas, que é meu primeiro ponto alto. Faço mais uma correntinha, vou pro próximo espaço e faço um ponto alto. Assim. Uma correntinha, vou pro próximo ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha, chego aqui, ó, dentro do espacinho do meu leque e faço um ponto alto. Uma correntinha, duas correntinhas aqui, na verdade, e aí, eu faço mais um ponto alto aqui, ó, dentro do mesmo espaço, do leque. Assim, ó. Uma correntinha, vou pra dentro, em cima do ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, faço um ponto alto em cima do ponto alto. Uma correntinha, faço um ponto alto em cima do ponto alto. Assim, ó. Agora, aqui, eu venho dentro da minha alcinha aqui, ó, do meio, e faço um ponto baixo. E vou pro próximo leque e trabalho nele do mesmo jeito que eu fiz o outro. Um ponto alto, uma correntinha, vou pro próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, vou pro próximo ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha, venho pra dentro do leque, dentro do espacinho do leque, faço um ponto alto. Duas correntinhas, venho pra dentro do mesmo espacinho, faço um ponto alto. Uma correntinha, venho pro próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, vou pra dentro do próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, faço um ponto alto. Certo? É bem simplesinho, né? Bem fácil de fazer, bem tranquilo. Aí, eu venho aqui, ó, dentro da alcinha, faço um ponto baixo e vou pro próximo leque. Vamos fazer isso, a nossa carreira toda, seguindo essa sequência aí, e aí eu volto pra gente finalizar essa carreira e fazer a nossa última voltinha, né? Nosso biquinho de acabamento. Aí, eu volto pra gente fazer junto. Então, gente, então, finalizando aqui minha carreirinha, fiz aqui o ponto baixo e vou fazer o ponto baixíssimo, aqui ó, na segunda correntinha. E finalizar do mesmo jeito que finalizei as outras carreirinhas, tá? Aqui eu vou cortar o meu fio, vou finalizar aqui e eu volto com você com o fio rosa médio, tá? Pra gente fazer a nossa última carreira. Bom, então, vamos lá, nossa última carreirinha, aqui onde paramos, vamos fazer o seguinte. Venho aqui, ó, nesse primeiro espaço, aqui eu tenho o primeiro ponto alto do leque, eu venho no primeiro espacinho. Pego meu fio aqui, ó, dou minha voltinha, entro, faço um ponto baixo. E aqui eu vou fazer um ponto picô. Então, o ponto picô, ele vai três correntinhas, aí eu volto aqui, ó, no ponto baixo, pego nessas duas alcinhas aqui, ó, da frente, puxo meu fio e faço um ponto baixo. Vou pro meu próximo espaço, faço um ponto baixo e um ponto picô. Três correntinhas, né, que é o meu ponto picô, pego aqui, ó, pego nessas duas alcinhas da frente, puxo meu fio e faço um ponto baixo. Vou pro próximo espacinho, faço um ponto baixo e um ponto picô. Três correntinhas, um ponto baixo. Agora, eu venho aqui, ó, pra dentro do espacinho, onde eu tenho aqui, ó, o ponto do meio, onde eu tenho duas correntinhas. Faço um ponto baixo e um ponto picô. Volto aqui, ó, no mesmo espaço e faço um ponto baixo e um ponto picô. Vou pro meu próximo espacinho, faço um ponto baixo, três correntinhas, né, que é o meu ponto picô. Venho aqui, ó, pro próximo espacinho, faço um ponto baixo e um ponto picô. Nesse último espacinho aqui, ó, eu faço um ponto baixo e não faço ponto picô. Nós vamos fazer um ponto alto bem alongado, pegando aqui, ó, esse ponto aqui, ó, de baixo do meio, né, ele bem centralizado aqui, ó, no meio. Então, nós vamos fazer esse ponto, um ponto alto bem alongado. Então, eu dou a voltinha aqui no meu fio, venho aqui, ó, pegando por trás, puxo o meu fio, ó, e eu alongo esse ponto, tá? Eu dou uma puxadinha a mais. Passo por uma alcinha, passo por duas e passo por mais duas. Certo? Agora, nós vamos pro nosso próximo espacinho. Tenho aqui, ó, o meu primeiro ponto alto do leque, venho nesse próximo espacinho e inicio tudo que eu fiz aqui, ó, nesse leque aqui, ó, tá? Então, eu faço um ponto baixo e um ponto picô, que é três correntinhas e um ponto baixo, pegando essas duas alcinhas da frente do ponto baixo. Vou pro próximo espaço e faço um ponto baixo e um ponto picô. Vou pro próximo espaço, faço um ponto baixo e um ponto picô. Vou fazer mais esse aqui, ó, junto com você, tá bom? Ó, agora cheguei aqui no meio. Aqui no meio eu faço um ponto baixo e um ponto picô. Volto aqui no mesmo espaço, faço um ponto baixo e um ponto picô. Esse aqui de cima, tá? Ó, ele vai dois pontos baixos aqui nele, ó, tá vendo? Então, aqui eu vou pro próximo espaço, faço um ponto baixo e um ponto picô. Vou pro próximo espaço, faço um ponto baixo e um ponto picô. Vou pro próximo espaço e faço um ponto baixo. Agora, aqui, aqui eu não faço o ponto picô, só o ponto baixo nesse último. Aqui eu vou fazer o ponto alto alongado. Então, eu venho aqui, ó, pego por trás do ponto lá de baixo, por trás dele, né, o ponto alto da carreira de baixo. Puxo meu fio, passo por uma alcinha. Agora, eu passo por duas e puxando esse ponto pra ele ficar alongado, tá? Pra ele ficar alto. Agora, eu vou pro meu próximo leque e faço, repito o mesmo processo, tá bom? Então, a gente fica com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos picô em cada leque, tá? Então, eu vou fazer aqui toda a minha voltinha e eu volto pra gente finalizar o nosso tapete. Gente, então, finalizei a minha carreirinha todinha. Olha só, finalizei aqui. Ainda não cortei, ainda não fiz os arremates. Mas, eu finalizei como finalizei as outras carreirinhas, tá bom? Fiz um ponto baixo aqui, ó. Um ponto baixíssimo no ponto baixo. Passei meu fio pra trás, depois peguei na alcinha anterior, por trás, como finalizamos as outras carreirinhas, tá? Não, eu mostrei aqui pra ver se o nosso vídeo dá de um vídeo só, né? Fazer esse passo a passo do tapetinho inteirinho no vídeo só, tá bom? Mas, vou agora fazer os arremates, como mostrei pra vocês, como que eu faço os arremates também. Já mostrei aqui, nós mostramos aqui, ó, nos square, tá? Eu vou finalizar da o mesmo jeito, tá? Então, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do nosso tapetinho. Na próxima vídeo-aula, vou estar trazendo pra você a passadeira, tá bom? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.